Estavam a dizer que eu com estes óculos acabo por pestanjar mais o coelho direito ou ficar mais fechado? Isto é mesmo assim? Eu confesso que não me apercebo. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje então é aquele episódio especial de perguntas sobre a alfândega que muita, muita gente me pergunta nos Ask Tiagos. Então hoje é só um vídeo a falar sobre isto e espero conseguir ajudar em responder às perguntas. E isto não é uma ideia nova porque normalmente quando há assim algum tema muito perguntado eu acabo por fazer um vídeo à parte, por isso cá vem este do Ask Tiago. Então nunca te esqueças de deixar as tuas perguntas nos comentários porque só... Ah, uma mensagem. Porque és tu que me dizes aquilo que queres ver e eu trago. Bom, então a primeira é do Pedro Mock, Tiago, seus bludiu... T4S, ficar aí na alfândega tem que abrir ticket para a GearBest devolver as taxas? Bem, realmente aquilo que eu te disse naquele grupo que temos no Facebook é que a informação que me deram era de que havia alguns métodos de envio que eles iam devolver parte do dinheiro das taxas da alfândega mas eu sinceramente não sei como é que isso processa, portanto eu simplesmente pus lá essa informação creio que nunca há disso aqui em vídeo exatamente porque não me deram grandes detalhes então eu continuo a dar preferência ao método Priority Line e aos outros métodos todos que não param na alfândega com certeza em vez de estar aí por estes caminhos e não sei como é que isso se processa portanto sim, a resposta é manda ticket, faz perguntas, diz aquilo que tu viste que eles iam devolver as taxas e tudo mais mas não sei o certo como é que o processo se processa mas vai-nos atualizando, diz também lá no grupo do Facebook ou aqui nos comentários onde for para sabermos e eu próprio também falarei disto mais à parte dependendo de como vai ser o desfecho aqui da tua história Pedro então diz-nos lá Jorge Fernandes, tudo o que seja abaixo de 25€ com portos não tem problema e não para na alfândega Jorge, já ouvi muitas teorias disto, no entanto ainda não encontrei isto escrito e era isso que eu gostava de ter a certeza de ver olha, está aqui, porque só para algum problema com a alfândega eu posso dizer-lhes, olha, está aqui escrito e não foi o Jorge Fernandes no YouTube que me disse e pronto, não tem assim... temos que ter a fonte, temos que ter dessa prova por isso só bens o link onde está essa informação, deixem nos comentários e assim posso passar essa informação mais vezes Mariana Inácio, tenho um Xiaomi Mi 5X mas deixou de carregar, já não funciona bem como é que é a garantia? enviamos o produto ou eles reparam ou mandam um novo? quanto é que mora este processo? Mariana, não sei quanto é que mora o processo felizmente nunca me avariou nada, mas é normal que as coisas avariem se compraste na Gearbest.pt as reparações são em Espanha deve ser mais ou menos rápido se foi na Gearbest.com então tem que ir à China neste caso é abrir-se um ticket, perguntar as informações como é que é, se é transportador, como é que é a buscar se és tu quem envias para lá, quem paga as despesas de envio mas tanto na garantia, em princípio a responsabilidade é deles mas não vamos saber como é que isto funcionou para a Mariana porque logo a seguir ela deixou uma mensagem dizer que o problema ficou resolvido e já agora nunca deixo todo o smartphone ir até a percentagens muito baixas de bateria, pois ele pode não ligar é o que está a acontecer a alguns Note 8 no outro dia estava com 6% de bateria e estava a correr para uma ficha para ele não se desligar porque senão ficava sem telemóvel e é engraçado, smartphones caros até neste problema mas isso eu já te tinha dito nunca deixo o smartphone ir até valores muito baixos mas isso já é tema daquele vídeo das baterias não, 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 hoje não mas para aqueles que têm a mesma dúvida da Mariana é abrir o ticket, é perguntar e saber como fazer para pôr o produto em reparação assim está melhor Rafael Couto, estou com uma encomenda à viada no dia 29 de novembro e até agora ainda não chegou o que devo fazer Rafael, calma porque eu tenho encomendas desde setembro que ainda não chegaram e a minha por cima 29 de novembro foi mesmo naquela altura do Natal portanto é normal estar a demorar mas acredito que agora em janeiro já vais começar a receber porque eu na semana passada comecei a ter notícias sobre esta encomenda de setembro até lá não tive notícias absolutamente nenhumas e supostamente vais chegar amanhã, portanto vamos ver mas fica atento que a partir desta semana acredito que já vais começar a ter novidades deste produto porque eu já comecei a ter de alguns de novembro não de todos, há outros que ainda continuam no incógnita mas é mesmo uma questão de tempo Daniel Barradas Tiago, é impressão minha ou no vídeo chamaste-me Diego Barradas? Ah, é muito possível mas sem dúvida que eu optaria pela que tenho o encosto mais alto para de ser mais confortável Diego Barradas, Tiago destruindo horrores Tiago, comprei uma V8 TV Box parou na alfândega há cerca de um mês já enviou e-mail, já vi os documentos pedidos e até agora nada, o que é que eu faço? Destruindo! Não, isto não é o teu primeiro nome, de certeza? Eu também tenho agora neste momento um produto na alfândega enfim, são experiências que eu estou a fazer que é para ver se param mesmo na alfândega não, não foi por nenhum método daqueles que eu disse que não para já enviou a documentação estou à espera de respostas já lá vão vários os dias enfim, estou à espera não sei dizer mais que isto mas vou partilhar no grupo do Facebook lá está, para quem está atento a estas compras online posso partilhar lá a minha experiência então segue lá vê o que é que as pessoas dão de dicas porque muita gente informada está lá nesse grupo e desde já agradeço a todos estão lá sempre a contribuir então podes perguntar lá mais detalhadamente e certamente conseguirão ajudar com mais detalhe mas então já vão ser duas histórias para vermos como é que isto vai como é que se vai desfazer mas se me dizes que é um mês começo a ficar assustado porque eu não tenho assim tanto tempo a esperar por aquele produto Dylan J.G porquê que o GearTrack não está a dizer onde está a encomenda? não sei estou com esse problema com imensas encomendas claro, com 90% das encomendas que eu fiz agora não tenho informação rigorosamente nenhuma só aquela de há dois meses é que está a chegar desde a semana passada é que está a ter informações mas assim é tipo quinta-feira só quinta-feira é que teve informações e sexta e sábado? não sei mas pelo menos não estava perdida simplesmente não tinha informação e já está a chegar acho que foi se chegar vais ver o vídeo brevemente pronto e eu depois digo que te quero aquele produto Delmar Sábio olá Tiago podes dizer como funcionam as garantias da Gearbest caso tenhamos algum problema com o produto? temos que enviar de volta por correio? são arranjados em Portugal? então é exatamente aquilo que eu já disse se for comprar na Gearbest Portugal as reparações são em Espanha se for na Gearbest.com é na China abre o ticket eles vão-te dizer como é que has de fazer mas sim imagino que tenhas que enviar o produto a não ser que eles digam que não se for um PC como estás a perguntar pronto imagino que não seja muito diferente Pedro Gomes neste momento comprar na Gearbest Portugal ou no site global é indiferente em termos da alfândega porque aquilo que eu vos tinha dito inicialmente e que era a impressão que eu tinha aquilo que me tinham transmitido assim é que é é que não parava na alfândega aquilo que comprássemos na Gearbest Portugal porque eles iam escolher automaticamente o método de envio para não parar na alfândega aparentemente isso já não acontece várias pessoas dizem que já foram taxadas que o produto ficou na alfândega porquê? porque o método claro que aparece já não é só aquele que não para na alfândega então antes de comprar-se alguma coisa na Gearbest Portugal garante que é o método que não para na alfândega como já te expliquei naquele vídeo não quero agora estar a repetir-me portanto esse vídeo serve tanto para as compras na Gearbest Portugal como na Gearbest.com mas na Gearbest Portugal tens dois anos de ganha de ti e reparações em Espanha mas não quer dizer que já não haja nenhum método que não para na alfândega na Gearbest Portugal simplesmente não são todos mas continua a haver vários produtos basta estar-te atento André Pazes Tiago, preciso-te ajuda comprei um DJI Mavic escolhi o método de envio que tu disseste paguei por transferência bancária o dinheiro foi-me retirado mas depois a Gearbest cancelou e será que eu perco o valor que eu tinha? André, acredito que tenhas escolhido o método de envio como eu disse mas é que nestas coisas de compras online eu confio muito mais no Paypal para estarmos seguros eu não acho mesmo que tenhas perdido o dinheiro não acredito que a Gearbest faça isso simplesmente é um processo que demora muito mais tempo transferências bancárias é um processo muito mais chato o Paypal é que é assim então aqui acredito que o problema neste momento já esteja resolvido mas é um chamado de atenção para comprares através do Paypal que é mesmo muito mais seguro o próprio papel tem seguro para compras online e transferências bancárias é uma chatice eu lá está não recomendo mas isso sou eu Ricardo Almeida Tiago, quando mandas vir um produto da Gearbest em Netherland Post Surface Mail ou em 5 posts and registered como é que eles te entregam a encomenda se ela não couber na caixa do correio ou se não estivesse em casa? já agora achas que é normal uma encomenda estar há 18 dias em Portugal? bem, como é que eles entregam? não sei normalmente eles deixam um papelinho depende agora de qual é a transportadora isto é simplesmente um método mas o método é atribuído a uma determinada transportadora não sei qual é que é destes métodos porque estes podem parar na alfândega por isso é que eu não os recomendo e também não os experimento uff hoje estou com um ritmo acelerado mas não estou nada a preocupar se não couber na caixa deixo um papelinho ou toco um capainho enfim, faço imensas coisas essa não é a minha preocupação é a mesma alfândega se é normal estar há desolvidos em Portugal? ai, é é, é com feriados, com greves, com etc ui, então não é? Joana Salgueiro Tiago, fiz duas encomendas na Gearbest com uma semana de diferença e ao fim de um tempo recebi metade das duas encomendas ou seja, numa tinha vários produtos não tinha vários produtos num recebeu um produto noutra recebeu um produto contactei a transportadora e disseram que só tinham isto para entregar é normal? sim, é normal porque imagina-se se não couberem todas na mesma encomenda eles enviam em separado portanto, desta aqui vão duas caixinhas em separado e desta aqui também ora, por algum motivo há uma que pode entrar no contentor e a outra só ir no outro contentor se entrego mais tarde não há problema nenhum é perfeitamente normal já me aconteceu é uma questão de aguardar vai correr tudo bem eu acho que sim Luís Atai de Parente isto é espanhol? então, posso falar um pouquinho de espanhol? Tiago, estou à espera de 2006 que, apesar de vir por Paraiority Line ficou na alfândega está lá desde 27 de outubro e continua sem ser notificado por isso é para responder ao que perguntaste se existe Paraiority Line per isso não virou o tempo mas agora também podem parar na alfândega então, sim, é aquilo que estábamos a falar obrigado pelo teu comentário porque agora já sei mais um caso mais um exemplo de uma pessoa que ficou com produtos preços na alfândega mas é chato é chato por acaso é chato mas enfim espero que resolva também Toma esse cara a peto olha, Tiago estou a pensar em comprar um smartphone na Gearbest mas não tem um MAD de Envio Priority Line o que achas de querer fazer? duas coisas uma, esperar que tenha um MAD Priority Line ou então juntar outro produto para ver se ganhas o MAD Priority Line a mim eu não tenho sido muito afetado por isto estou-te sincero tenho comprado várias coisas mas como faço sempre várias ponho várias coisas na encomenda que é para poupar nos portos de envio sempre que chego ao fim já lá está o MAD Priority Line no entanto a semana passada tentei comprar um produto porque gostava mesmo daquele produto não tinha MAD Priority Line fui à lista das coisas que eu gostava de comprar meti para lá e já com os dois produtos já passou a ter então o que eu digo é acumulares com outras coisas esperares até teres várias coisas que podias comprar assim sai-te mais barato em termos de despesas de envio e ganhas o MAD Priority Line ganhas entre aspas, não é? porque há um deles que tem e portanto os outros vão todos no mesmo saco estás a ver? só isso então esperar porque normalmente como é nesta altura estão com muitos produtos eles fazem este truque de tirar o Priority Line de alguns produtos para 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 ver se escondem o estoque e fica mais rápido para os restantes mas foi resolvido brevemente Tiago Silva não consigo restriar as encomendas é normal ou há algum motivo para não nos preocuparmos? olha Tiago eu sinceramente não preocupar não sem dúvida não sei qual é que é o motivo é uma questão de aguardar é chato pode ser e lá está eu prefiro não ver aquilo senão começo a sofrer de ansiedade então não vale a pena compro e olha há de chegar Pedro Lucas olá Tiago no meu caso nunca mais me ter aparecido o Priority Line nem quando tenho que comprar no armazém chinês nem no HK aparecem as outras opções mas estas param na alfândega? sim estas que disseste aqui param na alfacete não é garantido que não parem assim é que é podem não parar mas eu prefiro não arriscar se não te aparece o Priority Line tenta mudar é sério tenta pôr mais produto e tu vais ver que vai aparecer pelo menos comigo tem acontecido sempre nunca houve uma compra que eu desejo comprar que não tivesse atenção que há outros armazéns aqui tens 3 armazéns chinês Hong Kong e Hong Kong 2 nem todos tem o Priority Line mas podem ter outro que não vá parar na alfândega e isso é aquilo que eu te falei naquele vídeo como não parar na alfândega por exemplo Hong Kong tem o Standard Shipping Local Direct Express e pronto bem estou a falar imenso este vídeo acho que vai ficar mais longo do que o do Ask Tiago que tinha menos perguntas enfim isto de facto tem muito pano para mangas mangas enfim já estou a fritar esta era a última pergunta espero ter ajudado se tives alguma informação nova que possas ajudar aqui para trazer para esclarecer melhor o que está a passar agradeço disto também nos comentários eu vou sempre trazendo aqui as novidades no grupo do Facebook então é que eu ponho lá as novidades em direto sempre que me envia algum e-mail sobre este tema eu ponho lá sempre o comunicado então segue-me lá sem dúvida que acho que vale a pena não tento fazer muito spam só ponho mesmo quando é importante é o link que vai estar na descrição vê também este vídeo com os métodos para não parar na alfândega se quiseres não ter chatices estas são minhas dicas já disse no vídeo não me quero repetir por hoje é tudo muito obrigado deixa um like se tu achaste este vídeo se adoraste então subscreve para não perderes os próximos e é isso acho que não me esqueci de nada olha diz-me nos comentários só me esqueci de alguma coisa e eu respondo no próximo até o próximo vídeo